Após participação no Valtudo, José Milhazes Dificuldades não podia fazer esforços físicos. Ponto e vírgula José Milhazes não participou no cenário inclinado do programa Valtudo, da SIC, por problemas de saúde. Ponto e vírgula José Milhazes fez parte do elenco do último Valtudo, da SIC, mas foi impedido de participar em certos jogos devido a problemas de saúde, um deles foi o cenário inclinado. Ponto e vírgula não podia fazer grandes esforços físicos porque já não tenho idade para isso. Vírgula eu não ia arrojar-me termos no cenário inclinado porque já não tenho saúde nem forças para isso. Quanto ao resto das provas, qualquer uma eu faria, começou por dizer à TV 7 dias. Ponto e vírgula quando recebeu o convite, o profissional ficou muito surpreendido, eu recebi aquilo com um riso e pensei que era uma daquelas brincadeiras normais que acontecem. Depois telefonaram-me e perguntaram-me se eu ia, e eu disse que ia ligar menos de uma semana antes. Ponto e vírgula os meus filhos gostaram e os meus filhos, normalmente, são juízes muito rigorosos. A minha netinha de 5 anos estava a ver o programa e só perguntava quando é que o vovó aparecia novamente. À minha mulher ainda não perguntei. Era a mais cética delas todas, mas acho que não deve ter nada contra a minha participação num programa destes. Completou. Obrigado. Obrigado.